Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União. Estou passando aqui para deixar um recado para você. Primeiro te agradecer por interessar em comprar uma das nossas franquias, a Construtora União, que é uma junção de engenharia, arquitetura, financiamento habitacional, execução de obra, marketing e mídia diária. Somou tudo isso em um único ambiente e chegou a atender 36 municípios somente com a sua matriz, que é de São José do Rio Preto. Depois percebemos os que precisávamos formatar e franquear. Já estamos em 69 municípios, são mais de 13 franquias atendendo essa região. Com mais de mil obras concluídas e mais de 200 em processo de financiamento, nós somos uma experiência que deu certo na modalidade de terreno e construção. Ajustado já, tanto com os itens da pandemia, com os detalhes da pandemia e com os valores das mudanças de material, a Construtora União cresceu muito em meio a toda essa dificuldade que todas as empresas encontraram aí. Usando Media Marte e cálculo, a Construtora União é uma realidade para a modalidade de terreno e construção. Tem as melhores opções para você, a partir de 59.900 já é possível ser um dos nossos franqueados. Com outras opções aí dentro, onde você pode escolher a melhor e a que se encaixa na sua realidade, a gente tem possibilidade de você ser um franqueado de sucesso. A gente sempre faz um cálculo muito interessante para vocês aí, se você ver que aí no cálculo onde você pode comprar uma franquia até 59.900, por exemplo, você tem o seu payback, você tem a volta do seu dinheiro investido vendendo apenas uma casa por mês em seis meses. Então, é muito fácil e muito seguro. As pessoas me perguntam várias informações e a gente tenta deixar aí embaixo as respostas nas perguntas mais feitas pelo pessoal interessado em comprar franquia conosco. Então, é ideal que você vá lá embaixo. Se faltar alguma ou ter alguma dúvida, você pode entrar em contato no WhatsApp, que a gente vai poder tirar todas as dúvidas aqui para vocês. Vale ressaltar também que a gente tem equipes e empresas que fazem a construção para a gente e não necessariamente você, ao contrário de uma franquia, precisa executar as obras. Mas se você quer entender mais ou se você quer ser um dos nossos franqueados, a gente está aguardando o seu contato. É só você ir no site, achar o nosso bom contato de WhatsApp e entrar em contato com os nossos profissionais. Muito obrigado até aqui, Construtor União. Você sonha, nós realizamos.